Para o mundo ser perfeito Eu que sou da mesma raça Não venho cá por desgraça Nem para beber carrascão Venho neste fado amigo Falar-vos de um povo antigo Rei do fado por condão Até o rei alvado Enguçado tanta vez Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Para Deus agradecer Tudo quanto sei dizer É obrigado mil vezes E ao fado não façam guerra Porque Deus quer-o na terra Enquanto houver portugueses Até o rei alvado Enguçado tanta vez Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Até o rei alvado Até o rei alvado Enguçado tanta vez Não ia só por ser rei Mas sim por ser português Não ia só por ser rei Mas sim por ser português